e bem pessoal xrp sempre me surpreendendo positivamente nessa mega crise russo-ucraniana ela não perdeu a nuvem de shimoku ela respeitou aqui a base da nuvem de shimoku por dentro ela tava basicamente transitando já por cima da nuvem aí perdeu a a entrou para dentro da nuvem perdeu a mediana do canal de keltner mas se segurou olímpicamente aqui na base da nuvem na projeção a nuvem de shimoku segue esverdeada aqui na xrp no diário então agora na esteira desse retorno da btc em direção a ver o ap mensal na altura de 4700 é bem provável que a xrp volte a testar a linha superior da nuvem 0 78080 para buscar esses topos aqui em 091 se superar esse topo e 091 vai buscar um dólar que são esses dois topos aqui que impuseram essas duas corretivas brutais que ainda estão na memória do mercado né agulhada de quatro de dezembro que levou a xrp para 060 quem não se lembra e a queda que se iniciou no dia 23 de dezembro acabou levando a xrp para mínima de 054 quem também não não se lembra então isso tá na memória do mercado a gente deve agora ficar um pouco preso no centro gravitacional da nuvem na altura de 073 074 que conheci de com a mediana do canal de keltner e com centro de gravidade desse setor mais espesso mas na esteira desse teste de baixo para cima da a btc contra ver o ap mensal é bem provável que a xrp consiga romper a linha superior da nuvem de shimoku no diário e buscar esse topo em 091 se superar vai buscar esses dois cumes aqui na altura de um dólar tá bom pessoal xrp me surpreendeu positivamente essa altcoin promete imagina se a Rússia resolve que tá as suas obrigações globais de forma é descentralizada com o uso de xrp aí eu quero ver onde é que essa altcoin vai parar tá bom pessoal daqui a pouco eu volto para analisar tríade do metaverso vou fazer este bairro mana sandigala e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo vou ver se dá tempo para fazer aluna também que não para de subir aluna sempre me surpreendendo positivamente também até daqui a pouco grande abraço